Muito audácia e ousadia na consumação do crime, inclusive portamos arma de fogo, municiada, pronta para disparo. A gente estava no curso preparatório, pós-graduação, abriram as salas de aula, foram bastante rudes, principalmente tinham dois, uma pessoa com tatuagem na mão, uma pessoa mais corpulenta, essa pessoa era extremamente violenta, ela manipulava a gente de um lado para o outro, corrava-nos para as paredes, fizeram a gente tirar os sapatos, ficaram de joelhos, toda hora eles falaram que ameaçavam, que hoje eles iriam matar alguém, se a gente não colaborasse, nós seríamos mortos, eles não tinham nada a perder, e por último, eles pegaram todos os pertences, de forma inclusive bastante vexatória para algumas mulheres, tinha uma mulher grávida no recinto, eles foram extremamente hostis com ela, o que não interessava para o estado dela, que se ela não colaborasse, ela seria executada.